Mara, você que tem uma sensibilidade aguçada, vai ganhar ou vai perder seu título? Vamos ganhar, já ganhamos, já ganhamos, tá de luta certíssima. Gabriela, eu gostaria que você fizesse um pedido para as pessoas participarem do Teleton. Então é pra já, bom, estamos todos aqui reunidos nesse movimento que é muito legal e acho que cabe a todos nós fazer parte disso. 0, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5, liguem já. Para doar 5 reais, participe. Quem começa o time feminino, ok? Meninos, por favor, fiquem admirando agora a performance. Você quer dar a partida? Nossa, o Silvio Luiz. Não, isso. Bom, a Mara tá lá com o pulsar na mão. A brincadeira é o seguinte, você pega a bola aqui, ok? Não sei como, assim, levanta a bola e a PP dá o saque, ok? Pumba na bola e a Mara tem que pegar. Vamos dar um minuto. Não, não pode deixar, não. Um minuto no vídeo, atenção, um minuto no vídeo. Tá preparada, Mara? Atenção, coloca a venda. Vamos lá, Gabriela. Agora, agora. Vai começar mais uma competição no Batalha dos Artistas. Valendo! Vamos lá! Olha lá. Foi mal no primeiro. Vai, Mara, tem que colocar na cesta lá, Mara. Mara na cesta, Mara, coloca ela na cesta. Colocou a primeira agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, PP. Vai! Errou mais uma. Mais rápido, mais rápido. Vamos lá. Vai, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai dar. Quase, caiu, caiu. Vai mais uma. Não, tá muito ruim na pontaria. Parou! Parou! Essa não vale, Mara, essa não vale. Que vergonha! Ó, pra vocês. Vem pra cá, Silvio Luiz, Cajuru, Pampa. A história dos homens, Teleton 2002, Batalha dos Artistas. De olho no placar geral, nove para as mulheres, oito para os homens. E agora, deixa eu desligar meu kart aí, porque quem vai sentar aqui e pilotar este kart é uma pessoa que tem...